E aí, gente, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Eu tô aqui em mais um vídeo com uma dica pra sua rotina de cuidados com a sua pele. Quero compartilhar um protetor que eu vou fazer a aplicação hoje na minha rotina. Essa é a dica pra você que não quer protetor com cor, aquele que foi com um tomzinho de base, que você prefere em color. Então eu vou compartilhar com vocês, é uma dica muito bacana da Dermat, eu gosto demais. E vou fazer a aplicação aqui junto com vocês. Minha rotina tá começando um pouquinho hoje, tarde, hora do almoço. Mas eu já higienizei, já tonifiquei, já hidratei a minha pele. E agora eu tô na finalização com o protetor solar, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal e compartilhe esse vídeo com quem também é um apaixonado por rotina de autocuidado, tá bom? Vem comigo pra essa super dica. Bom, gente, o protetor é esse aqui, tá? Da Dermat, o Foto Plus, fator 30, loção, tá? Eu vou contar um pouquinho desse protetor e vou fazer a aplicação dele. É a minha escolha, é uma das minhas escolhas, né? Sem cor. É quando eu não quero aplicar durante o dia o protetor celular com cor. Mas ele tem sido o meu favorito pra epsina, tá? Então, assim, por quê? Porque ele faz uma proteção muito redobrada... Opojo, eu tô malado. Muito redobrada contra os raios UVA ou UVB. Então, assim, vou contar o que a marca promete, quais são os benefícios dele e vou fazer a aplicação pra vocês, tá? Bom, é proteção solar reforçada, alta proteção UVA e UVB, oil free, anti-radical livre, livre de parabeno, livre de fragrância, livre de óleo mineral, livre de lanonina. Gente, ele é muito, muito, muito maravilhoso. Ele é também indicado pra peles bem sensíveis, tá? É fluido... Ah, eu vou ler aqui agora o rótulo dele. Fluido protetor... Pra vocês poderem ler. Fluido protetor de fácil absorção, especialmente desenvolvido para pele muito sensível. É a queimadura solar, enriquecido com ácido ferúlico e um complexo biofuncional de vitamina E. E ativos antioxidantes que auxiliam na proteção contra radiação ultravioleta e nos combates dos radicais livres, oferece alta proteção contra os nocivos raios UVA e UVB. Deixa a pele com sensação fresca, macia e protegida. Ideal para a proteção diária de todos os tipos de pele. Então, é... É essa opção aqui, tá? Como ele tem todo esse complexo, gente, e garante uma proteção bem bacana contra os raios, o UVA e UVB... Ele é a minha escolha pra digitar que eu vou pra praia, que eu vou caminhar, tá? Então, olha só. Ele vem 120ml. Da Dermatos. Ó. Ele parece um... Ele é bem leitoso. Ó. Não esqueçam do colo e do pescoço. Minha mãe tá aí com o meu filho, tá? Essa barulheira aí deles brincando. Ó. Realmente faz a absorção bem rápida. Ele é fácil. A aplicação... Ele é bem fluido. Ó. Ó. O vovó tá brincando com o Davizinho. Olha só como ele espalha bem e como é que a textura da pele fica muito, muito, muito maravilhosa. Ó. Então, assim, quando eu também não quero protetor com cor, eu faço essa aplicação dia a dia, tá? Mas ele, realmente, eu uso mais piscina, praia, caminhada e essa dica aqui pra você. Vale muito a pena, tá? Ele não fica oleoso. Ele fica com um aspecto bem viçoso da pele, mas sem pesar, ó. Sem pesar. E eu gosto demais. Então, tô compartilhando... Eu passei aquele... Parêntese. Protetorzinho labial. Com um pouquinho branco. Então, é... É minha dica pra você, tá? FPS 30 Photo Plus, que é uma super dica também pra você conhecer, caso você não queira, a opção do protetor com tom de base. Espero ter te ajudado. Espero que você tenha gostado. Se você já utiliza esse produto, esse cosmético na sua rotina, me conta aqui. Vamos compartilhar nossas experiências, porque é sempre muito bacana. Grande, grande, grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.